A inauguração do comitê aqui em Rondonópolis atraiu muita gente. E para garantir o melhor lugar, teve gente como a dona Isaura de Oliveira, né dona Isaura? A senhora chegou cedo aqui, né? Cheguei quatro horas. Pra pegar o melhor lugar aqui na frente. Eu vi que tá vazia ainda, ninguém chegou ainda, mas a senhora já... Sim, mas com aquela coisa no coração, mas eu vi a chegada do Blay, que é o nosso senador. Ele tem uma bondade tão grande no coração, que não pode ter mais outros iguais. Ele não tem precisão de ser candidato. Ele tem com o que viver. Isso que ele trabalha é pro povo. É pro povo, porque ele é uma pessoa dentro do coração dele com muita bondade. E eu já fiz uma pesquisa também. Ah, é? O que que deu? Conta pra mim. Deu ele na frente. É, já deu o Blay na frente. Pra quem que a senhora perguntou? Pros amigos da senhora? Pros amigos e pros outros que não eram amigos. E aí todo mundo, o Blay era o margem. Todo mundo falava, mas tem que ser o Blay. Olha, Blay, eu te amo de coração. Eu com a minha família. E quem é nós pra pagar o que você tem feito com nós? Blay, eu te amo. Eu te amo.